O secretário estadual da Agricultura e Abastecimento do Estado, Arnaldo Jardim, visitou Franca hoje pela manhã. Ele esteve numa cooperativa de café, onde foram investidos mais de 300 mil reais na ampliação da torrefação. O investimento foi possível graças ao projeto de desenvolvimento rural sustentável. O secretário ainda visitou obras de melhorias numa estrada rural no bairro Ouro Verde. Em todas as ações na região de Franca, os investimentos são de aproximadamente 1 milhão de reais. O governador me autorizou, implantando lá o programa Melhor Caminho. E nós estamos agora vistoriando também as obras do Melhor Caminho. Importante para que a gente possa melhorar as estradas rurais, melhorar o escoamento da produção e dar garantia ao produtor que aquilo que ele produzir na zona rural, na roça, na fazenda, vai chegar ao mercado consumidor com segurança. O secretário entregou ainda a Casa da Agricultura em São José da Bela Vista. Teve um encontro com lideranças na prefeitura de Ipuan e uma reunião com a diretoria do Sindicato Rural de Guaíra.